Oi, minha gente, tudo bem? Nós estamos aqui na Semente do Cosmo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante chamado transfiguração. A transfiguração consiste em um ato de efeito físico, ou seja, a mudança de aspecto de um corpo vivo, tanto na aparência dos traços fisionômicos, como no olhar, na voz, na corpulência. Existem várias situações de transfigurações, né? Desde as simples modificações dos traços fisionômicos, resultando em aparência mais bela ou mais feia, né? Mais jovem ou mais velha, até a transformação total do corpo e das vestes. Kardec mencionou uma forma de transfiguração, onde uma moça de aproximadamente 15 anos transfigurava-se em uma jovem de 25 anos, corpulento, que era o seu irmão falecido alguns anos antes, assimilando-lhe, além dos traços fisionômicos, o modo de falar, de olhar, a compreensão física, etc. É uma situação muito complexa, mas em resumo ocorrem, ao mesmo tempo, diversos fenômenos. O primeiro é a incorporação do espírito operante. O segundo, a materialização perispiritual na aparência desejada. A três, é a invisibilidade do corpo do médium. A quatro, a ação do espírito operante, provocando a diferença de peso, agindo sobre a força da gravidade. Kardec diz que a forma real e material do corpo se desvanece sobre aquela camada fluídica e toma, por momentos, uma aparência inteiramente diversa, que seja da outra pessoa, ou do espírito que combine os seus fluidos com o uso do médium, do indivíduo. De modo geral, a transfiguração é um fenômeno resultante de uma transformação perispiritual que se produz sobre o próprio corpo vivente. Isto é, a materialização do próprio corpo espiritual, dando a origem a formas belas, adiosas, luminosas, se há espíritos elevados, ou feios, ou rendos, se os espíritos são inferiores ou superiores. É muito interessante isso. É, isso é uma prova inevitável que tem uma influência espiritual sobre o nosso corpo. Eu vou ficando por aqui. Namastê. Muito agradeço aos amigos de Lúcia. Tchau, minha gente. Tchau. E aí Tchau, minha gente. Tchau, minha gente. Legenda Adriana Zanotto